Olá, Anaíza aqui. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você de três segredos poderosos para você vencer a procrastinação. Isso mesmo, três segredos, Anaíza, três segredos, tá? Você já parou para pensar como a maioria das pessoas vive dando desculpas? Será que você já deu alguma desculpa para começar um projeto, sempre deixando... Ou é aquela pessoa que sempre deixa para depois? Eu conheço alguns números, meia dúzia de gente que sempre deixa os projetos para depois e fica empurrando, empurrando, quando não vai querer fazer isso de uma vez, tá? É normal, é comum, todos nós passarmos por esse processo de querer deixar para depois, de procrastinar, né? Está dentro de nós, está intrínseco em nós, mas nós precisamos começar a trabalhar e a vencer, sabe? Esse mal que se chama procrastinação, o mal de sempre deixar as coisas para depois. Segredo número um. Segredo número um é comece agora. Isso mesmo. Agora você vai trabalhar a sua consciência. O que você tem para fazer? O que você tem para fazer? Comece a fazer agora. É incrível como nós sempre queremos deixar as coisas para depois. Por que fazer hoje? Aquela coisa que vem na sua mente. Por que fazer hoje o que eu posso fazer amanhã? Isso é um mal. Sempre deixar para depois. E sempre a nossa consciência quer nos enganar. Ah, é porque ela quer o conforto, né? Deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para depois. Para que fazer hoje o que você pode fazer amanhã? Então, vai te motivar quando você tomar consciência de que você realmente tem que fazer hoje. Tenha consciência. Quando você começa agora, seu corpo vai responder de forma positiva. Vai começar a vibrar em seu favor. Você vai começar a andar, a começar a realizar o que você tem que fazer. Então, comece agora. É o segredo número um. Segredo número dois. Mantenha a consistência. Mais importante do que querer fazer de uma vez, é você conseguir manter a consistência. Não adianta você que não, eu vou começar amanhã e eu faço de vez. Isso é ilusão. É o seu cérebro, é a sua mente tentando se enganar. Não, quando eu começar eu faço de vez. Não. O segredo poderoso aqui é você começar e fazer todos os dias, dedicar todos os dias, um determinado tempo para tal atividade, para tal ação, para tal projeto. Certo? Se você tem a consistência de fazer todos os dias um pouquinho, você vai vencer a procrastinação e você vai conquistar voos altos, tá? Consistência é fazer um pouquinho todos os dias, em qualquer coisa que você se comprometer. Faça um pouquinho sempre. Faça um pouquinho todos os dias que você alcançará lugares altos. E o terceiro segredo poderoso para você vencer a procrastinação é fuja das distrações. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu volto a repetir. Distração aqui. Nós estamos falando de pessoas. Estamos falando das redes sociais. Estamos falando de tudo aquilo que tira o seu foco. De tudo aquilo que tira, sabe? O seu desejo de começar, o seu desejo de terminar. Então, foco no que realmente você quer. Fuja das distrações. Feche as notificações aí das redes sociais, WhatsApp, desligue o WhatsApp, Facebook, e-mail, Instagram. Desligue todas as notificações sociais. Se possível, coloque um fone de ouvido para que você foque exatamente no que você quer fazer. Então, tá bom? Esse era o vídeo que eu queria compartilhar com você. Para que você realmente venha vencer a procrastinação com esses três segredos poderosos. Um abraço muito grande. Eu quero que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. E você que não for inscrito ainda nesse canal, que você possa estar se inscrevendo. Um abraço. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.